Música Aqui em Três Corações, Terra do Rei Pelé terminou a partida entre Boston City e Minas Boca Sub-20. O Boston venceu por 2x1, um jogo bastante tenso, muitas faltas e cartões vermelhos. E enquanto isso a bola rolava com a estreia do profissional em Governador Valadares, com Valadares Futebol Clube, que empatou em 2x2, dois golaços de Jonathan Robina, time que já começou com energia positiva e com o pé direito empatando em Valadares. Vocês acompanhando os lanças aí, obrigado, é o Luciano, o analista mandando pra gente aí, o time de Milagres surpreendendo aí. A torcida aí chegou fortemente também, os leões da montanha chegando, fazendo acontecer também, empurrando o Boston, que teve vitória em Três Corações e empate em Governador Valadares. Já na Bahia, o Sub-16 enfrentou uma das maiores competições internacionais aí, que foi o Salvador Cup, chegando aí na final, surpreendendo a todos como vice-campeã da Taça Prata. E não é pouca coisa, hein? Bom, e aqui eu estou com André Sacramento, técnico Sub-20, aqui na terra do Rei Pelé, Três Corações falando pra gente a respeito dessa grande partida que aconteceu aqui, os meninos surpreendendo também. É, tem que agradecer a Deus, né, por essa primeira vitória aí do Romão e o Comando. Os meninos vêm jogando bem já de alguns jogos, a gente vinha pecando no final, tomando o gol e sofrendo empate. Mas tem que enaltecer esses meninos. Hoje, 10 horas da manhã, depois de uma viagem longa, chegamos aqui em cima do horário, mas os meninos se entregaram, depois ficamos com o jogador a mais, depois também foi um expulso nosso, e os meninos até o final se procuram a fazer aquilo que é pedido e conseguimos sair com a vitória dentro do campo. É um trabalho, igual eu falei, agora o júnior inicia um trabalho de reformulação, né, porque tem aqueles atletas 9-9 que no próximo ano vão poder estar, tem os 0-2 aí que estão subindo do juvenil. Eu tenho certeza que esse júnior, pro ano que vem, vai brigar, a briga é lá em cima. Segunda divisão, entrando agora o profissional, grandes craques e buscando resultados também lá em Paladares. É uma estreia, a estreia tem ansiedade, e a gente estreou fora, e tenho certeza que agora, domingo, com os nossos domínios, o profissional vai ter tudo aí pra passar uma 4 pontos. No sábado tem a gente também, quem sabe aí terminar com chave de ouro com mais uma vitória. Quarta-feira, meio de semana, tem o sub-15, sub-17, tem tudo pra ser uma semana excelente aí pro Boston. E semana que vem tem mais, estaremos de volta aqui trazendo mais alegrias pra vocês. Boston City Brasil, Manha Sul, fazendo acontecer, trazendo alegria do povo.